O que é isso? Isso vai começar. Eu to zoando. Hello, pessoal do Youtube. Dessa vez aqui eu estou.. Voltei aqui com o Team Fortress 2. Outra vez. Dessa vez eu vou jogar aqui só com o Spy mesmo. Aí eu estou com a Copa Immortal aqui ativa. Isto quer dizer, estou com a Copa Immortal. O Snider aqui. Nunca eu gosto de me disfarçar. Agora. Nunca gostei de me disfarçar. Eu tenho costume de ficar mais escondido, depois eu me transformo, procuro um lugar e me transformo. O problema é que a culpa é mortal, só quando você morre. Tem que sair na marra mesmo. Ah, tem um cara fazendo sentinela, perfeito, sentinela é boa pra mim. Preparar aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Vou ativar a cópia imortal. Sai assim que a gente tem uma cópia imortal. Ih, o cara suspeitou. Aí, aí, vou tentar, vou tentar, agora é minha oportunidade. Aí, aí! Uhuu! Uhuu! Ah, não! Nossa, eu tava comemorando, veio um Spy do nada, velho. Um Spy do nada. O Heavy é o alvo perfeito para os Spies. Heavy é o alvo perfeito. Vou dar a minha opinião. Não totalmente a opinião, mas é... Ah, eita! Eita! Aí, vou ter que fazer isso em uma área bem... Nossa, que da hora! E aí, médico! Nossa, eu não sabia o que que é área! Nossa, eu pensei que era uma área vazia mesmo, que eu não fui lá ver pra se ferrar mesmo. Disparça aqui. Chama o médico. Noooo, fui um idiota. Eu fui muito idiota. Eu trouxe uma de Scout e vou ficar aqui parada. Geralmente é bom você chamar os médicos inimigos. Eu só tô disfarçado. Noooo! Nossa, mas uma hora que eu testei mesmo pra ver se a faca... Eu pensei que não ia funcionar. Mas a faca... Por incrível que pareça, a faca do Spy... Você morre com a cópia mortal ativa do mesmo jeito. Até se um Spy te dar um backstep. Opa, Spy, 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 Spy... Tô com uma ideia ruim aqui. Agora vou no nome de Sniper, outra vez. Não é muito bom você se disfarçar de mesma classe, porque eles sempre vão se suspeitar. Que lá em GAMES é um Spy. Claro que tem fogo. Disfarçado... E os caras já se suspeitaram no Spy aqui. Já falaram que é Spy. Disfarçado de Sniper agora. Nossa! 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 Deajupertar! TemILLMU DETAVÊ Uma coisa boa é que eu já comecei o vídeo dando backstack. Isso é bom. Aí, aí, aí. O engineer lá é distraído. Vou ativar a cópia mortal. Aí. O bom seria sabotar e depois matar o engineer. Mas eu vou ficar aqui disfarçado. Agora, dessa vez eu vou me transformar em scout. Vou ficar aqui parado. Ai. Nossa, que agonia. Eu não sei se eles vão perceber. Aí. Agora eu saio. Vou tentar sabotar aqui. Porque vai ser um engineer. Ai. O cara tentou me matar aqui. Aí, vou tentar matar ele aqui. Tete, tete, tete. E agora eu vou te matar, hein, Spy. Ah. Ah, ele foi pra base deles. Nossa. Beleza. Agora eu vou de pyro. Tinha dei duas tacadas nas copas. Isso que é bom. Esses caras tem sangue. Eita, Spy, 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 Spy. Spy, Spy, Spy. Tem Spy, velho. Nossa. Ah, esqueci. Oh, aqui. Esse médico é Spy. Esse médico é Spy, hein. Nossa, cara. Eu acho que eu fui um pouco idiota. Ocorre comigo. Ocorre muito comigo. Aí, agora é o movimento perfeito de matar. Nossa. Caraca, eu quase ia dar um backstep. Mas só que o engineer foi mais rápido do que eu. Aê, obrigado por sabotar. Nossa, ia sabotar o negócio. A minha intenção era matar o engineer e depois sabotar. Mas só que eu tô treinando mais pra cair dando as costas. Mas caso quiser, eu vou tentar sabotar. Eu vou tentar sabotar dessa vez. Olha, tem engineer ali. E a chuva já tá começando a crescer. Não. Vase errado. Eles vão lá. Ah, Spyro. Pode tá bem. Tá bem. Tá no mundo de Bob, vamos falar assim. Pra quem não entendeu essa metáfora. As pessoas que estão no mundo de Bob. E quer dizer que estão bastante distraídas. Algo lá. O Paro me matou. Só que não. O tio tinha usado copia mortal. Tô de ar, que me emo, cara. Eu vou trocar de classe o scout. Ih, rapaz. Reviveu, reviveu, eu acho. Não, não. Reviveu. Nossa, o cara não disse nada. O cara nem deu um tiro. O cara só foi disfarçadamente e deu facada nas costas. Olha só que filho da mãe, velho. Que Spy mais safado, velho. Spy mais safado. Que Spy, hein. O cara ia dar uma facada nas costas. O cara, três backstaps. Ia ser bom. Vamos ver se eu bato o recorde. Porque eu tinha dado quatro backstaps. Spy, spy, spy. Ae, quatro backstaps. Quatro backstaps. Opa, o cara já tá fazendo festa ali de backstaps. Nossa, quase. Quase velho, quase velho. Já tô mandando bem com Spy. Já tô mandando bem com Spy. Ah, ele é um Spy. Eu ia dar uma facada nas costas de um Spy do meu próprio time, velho. Pior que tem mais de um Spy. Não. Mano, o cara não devia ter feito isso. O cara devia só chegar perto das costas do Heavy. Só ter dado uma facada nas costas, velho. Ele poderia ter... Ele teria vantagem. Ele poderia ter conseguido dar um backstaps. Não, não, não. Eu ia me curando. Nossa, cara. Ai, meu Deus. O cara foi muito bom. Ae, acabei. Vou tentar aqui, não sei. Cala, dois soldas, dois soldas. Descossos mais lentas. Perfeito. Isso aqui eu peguei a gente de vista. Tentar ficar quieta. Descarte, tá perfeito, saca. Descarte. Ae, um espaceiro. Mano, problema é que os caras tão muito... Tão muito comigo aqui, velho. Eles estragam muito o esfarce. É, eu nunca gostei de ficar perto das pessoas. Eu já percebi logo de cara com o Spy. O Spy... Vou ficar aqui. E aí, quatro backstaps. Quatro backstaps. Vou terminar errado aqui. Vamos ver. Eu faço assim só pra não receber muito... Ae. Só pra não receber nenhum de quebra aqui. Nossa, esqueci o que está aqui. E os caras suspeitaram. Meu Deus. Os caras suspeitaram. Os caras suspeitaram. Os caras suspeitaram. O... O... O negócio pra sabotar. Nossa! Nossa, velho. No momento que eu sabotei. O cara já apareceu do nada, velho. Aê! Aê, sabotei. Sabotei, sabotei. Aê, aê, sabotei, sabotei, velho. Uma coisa boa que eu consegui só botar aqui. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Nossa, que susto. Esse cara não deu uma maimia em inimigo. Tem um Uber lá, tem um Uber lá. Ih, esses caras se suspeitaram. Vou vazar daqui. Ai! Ai, 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 ai. O pai suspeitou. Mano, mano, vou ter que correr. Agora é vida ou morte. Questão de vida ou morte Vida ou morte Independência ou morte Nossa Cara, o cara tá muito focado em mim, velho Pongon, Pongon, velho O cara tá muito focado em mim, velho Eu não entendo, mas o cara tá muito focado em mim Mas eu tava sempre correndo aqui do lado, cara Não sei se vai comentar Eu falei que eu falo, eu falo espanhol Eu não sei se vai dar certo Tô querendo dizer assim, eu falar Ih, rapaz, que susto Pensei que era um spy inimigo O único segredo é olhar pra trás Se tivesse sentinelo, eu ia sabotar, hein Pô, o spy tá bastante suspeito Ai Ae, spy do bem Spy do bem Sorte, sorte, sorte Eita, spy, spy Ele é spy Spy scout Ai, eu sabia, ele é spy, ele é spy Agora eu vou lá Ai, eu tô disfarçado 5 best steps Bate meu record Bate meu record Bate o record Eu fui do trolo, velho Os caras tão vindo lá, eu aproveitei meu tempo Ah, então se eles... Aí ocorreu um... Um autobalance Ocorreu, vamos dizer, troca de time O cara, o baby Yoda, troca de time Agora eu vou te pegar, hein Ai, vai que ser spy, daí Nossa, velho, eu consegui dar um backstep no scout Escout disfarçado, escondido Ai É beleza, ai, ai, ai É beleza, é beleza, é beleza Ae, agora sim Cara, foi bastante engraçado, velho Foi bastante engraçado Eu fui lá, eu dei um backstep Depois do spy, tento me matar Ai, spy, spy, spy Ai, na mãe Não Cara, eu nunca me dou bem com arma corpo a corpo Com spy, spy inimigo Eu nunca pedi me dar bem Mesmo acertando, eu nunca pedi me dar bem, velho Spy, sabota Ae, vou brigar no meu amigo Por isso que eu falo que o spy é o maior inimigo da história Opa, tem um spy, 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 spy Ele é spy Ah, não, não é, não O cara pensou que eu era, velho O cara pensou que eu... Porque eu era de outro tio Fez cinco backstaps Ai, o cara também encontrou cartola Eu também tinha encontrado Tá, meu amigo Ai, aqui deve ser a base do vermelho Ai Ai, aqui não tem ninguém Na base do vermelho Vai Ai Peraí, vou ficar aqui escondido Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai Nossa O problema é que ele consegue te ver Você pegando fogo Ai Vou ficar aqui Eu sempre adoro mapa de carga explosiva Eu sempre adoro mapa de carga explosiva Eu sempre adoro mapa de carga explosiva Pai e de scout Pelo que dizem Eu também acho que é pai Mas eu não tenho certeza Ai Eu não sei de nada Ai Nossa, que susto Quero ter levando tudo de qualquer coisa Ai, ai Vou ficar aqui Nossa Filho da mãe, velho O cara virou aleatoriamente a dar meu sexto backstap Mas o cara apareceu, velho Nossa Nossa Filho da mãe Filho da mãe O cara apareceu do nada Ai, falta dois minutos Tem um dois minutos de jogo Ai, ai O cara tá tentando me matar aqui O Revy tentando me matar Filhos, vamos lá, vamos lá Toca a cópia mortal Vamos lá, vamos lá Eu quero conseguir algumas dominações aqui Tu, 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 tu Isso sim que é partida, cara Vou tirar meu disfarce Ae Vou se considerar como ótima Bom Se vocês gostaram do vídeo Dá um like aqui embaixo Então Falou Fui galera